Vamos fazer agora uma questãozinha de reações orgânicas dentro das reações mais comuns que nós temos, que são saponificação, esterificação, transesterificação, hidrólise e as oxidações. Nada dentro do anormal, nada que exigisse muito, muito conhecimento, mas sim precisava saber a matéria para acabar com aquele papo de que é só ler e fazer. Aprender química não é isso, o Enem não é isso, o Enem é interpretativo e o Enem precisa sim de conteúdo, conteúdo esse que eu me comprometo a ajudar vocês. Então, põe teu like e vamos para frente porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Galera, agora a questão de reações orgânicas. Eu sempre digo para vocês em aulas de revisão que as reações mais importantes para o Enem são saponificação, esterificação, transesterificação e as oxidações de álcoois. E foi isso que caiu aqui e que a gente vai fazer com muita tranquilidade. Ele diz assim, as cetonas fazem parte de uma família olfativa encontrada em muitos alimentos. A molécula de hexantreisona é um exemplo desses compostos voláteis responsáveis pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos realizados em meio ácido na presença de oxidantes como o permanganato de potássio. Então, se você oxidar essa cetona em meio ácido, desculpe, se você oxidar um determinado composto em meio ácido, você vai obter essa cetona. Para produzir esse composto volátil, deve-se oxidar a molécula de... Gente, primeiro, X6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. An, só ligações simples. Al, quer dizer que você quer um aldeído. Então, esse composto é isso daqui. Cara, quando eu tenho um aldeído e eu faço a oxidação aqui em meio ácido na presença de permanganato de potássio, os aldeídos transformam-se em ácidos carboxílicos. Então, aqui o que iria acontecer é que nós teríamos a formação de C. Tudo aqui se repete. Gente, aqui ficaria C, aqui C dupla O, OH. Então, eu teria o ácido hexanoico e não a hexantreisona. Hexanoico. Eu formaria um ácido. Então, está fora. Hexan1ol. Gente, hexan1ol. Vamos analisar. Esse álcool, ele é um álcool primário. É um álcool que tem a hidroxila no carbono inicial, bem aqui. Se nós formos oxidar isso aqui em meio ácido, o que a gente vai ter é, primeiro forma-se um aldeído, que seria C dupla O, H. O resto mantido, os carbonos. Está aqui. Oxidação típica de álcool primário. Álcool primário, ao ser oxidado, transforma-se primeiro em aldeído. E ao dar continuidade a essa oxidação em meio ácido, a gente vai ter a formação de ácido carboxílico, que estaria aqui. E a gente vê que não encontramos a presença dessa cetona. Então, primeiro, eu formei aqui o hexanal. Depois, eu formei aqui, como vocês podem ver, o ácido hexanoico. Não rolou. Depois vem o hexan3ol. Vamos analisar. Deixa eu tirar essas camadas que estão por baixo. Pronto. Vamos analisar esse composto aí que apareceu. Não é esse. Voltando. Está aqui. Então, hexan3ol. Gente, quem é o hexan3ol? Carbono, 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 hidroxilo. Três. Carbono, carbono e carbono. Quando eu oxido um álcool secundário, porque vocês veem que a hidroxila está em um carbono secundário, eu vou ter a formação de uma cetona. Então, ao oxidar isso aqui em meio ácido, nós vamos ter C, C, C dupla. Ó, C, C e C. Então, aqui, ó, a gente percebe a presença do que a gente vai poder chamar de seis carbonos. carbono 1, 2, 3. 2, 3. Ex. An, porque só tem ligação simples, né? 3, ona, que é exatamente o composto que ele pediu. Então, a resposta é a letra C. Quem sabia que um álcool secundário, quando é oxidado, dá origem a cetona, ia direto para a resposta. Na letra D, eu tenho hexam, hex, um em, um all. Vamos analisar. Se eu pegar hex, um em, um all. Aqui, ó, seis carbonos, como vocês estão vendo aqui. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um em, quer dizer, ligação dupla bem aqui, um all, hidroxila bem aqui. Gente, de cara, o que eu poderia dizer para vocês é que esse composto aqui, ó, não tem como ser oxidado para formar a cetona, principalmente na posição 3, bem aqui. O que acontece é que esse composto, ele sofre um processo de isomeria conhecido, que é a tautomeria. Então, eu tenho a tautomeria, onde este enol, ele pode ser transformado aqui, ó, em um aldeído, tá certo? Então, eu poderia ter essa situação aqui. E se eu resolvesse oxidar esse aldeído aqui, ele seria oxidado a ácido carboxílico. E longe da posição 3, né? Então, estaria fora. Aqui eu teria a tautomeria aldoenólica. Então, não rola. E o último, gente, ácido hexanoico. Os ácidos carboxílicos, eles não sofrem oxidação. Então, se eles não vão sofrer oxidação em meio ácido, a gente nem precisa fazer essa equação. O ácido hexanoico, vocês viram que é produto final da oxidação de um álcool e não inicial. Então, não iria rolar. Ele poderia até, numa oxidação extrema, numa combustão, produzir CO2. Mas seria o máximo, porque ele já está em um estado de oxidação muito alto. Então, caso ele sofresse uma combustão, ele produziria o CO2, que não é uma cetona. Mas a gente já tinha passado pela resposta, que é aquela que você ia marcar. Letra C. Se você não lembrou direito como é que faz essas reações de oxidação e tem interesse, procura aqui no canal. Aqui no canal tem um vídeo das principais reações orgânicas. Depois que você terminar esse vídeo, eu tenho certeza que você vai estar pronto para toda e qualquer reação dessas que são as mais importantes para a prova do Enem. Ó, nós estamos trabalhando sempre juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Só na aprovação. Beijos! Beijos!